Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, sou fã das artes marciais, faço jiu-jitsu há mais de 40 anos, fui aluno da família Grace e aqui ao meu lado Fábio Kiltacal, faixa preta, historiador, conhece tudo de luta, hoje nós vamos falar de dois vídeos que os lutadores, depois de serem finalizados, eles atacam, quando eles acordam, eles atacam o juiz, é isso mesmo, Fábio? Isso aí, mestre Sérgio Malibu, isso aí me fez lembrar, inclusive, quando eu era faixa branca em 99, treinava lá em São Paulo na academia do grande mestre Flávio Bering, eu era faixa branca, fui passar a guarda de um outro faixa branca, inclusive, só que ele tinha mais experiência, ele me fez uma, deu aquele estrangulamento que é uma armadilha, ele deixa passar e pega o estrangulamento, eu apaguei e continuei a luta, aí quando eu vi todo mundo, não, não, para aí, para aí, eu falo, o que aconteceu? É exatamente o que a gente vai ver nesses vídeos aí, o cara quando toma um estrangulamento ou um nocaute, muitas vezes ele não sabe o que aconteceu e continua a luta, vamos dar uma olhada aí, mestre? Vamos, mas antes eu vou contar uma história minha também, você contou uma sua na academia do Flávio Bering, eu vou contar uma na academia do Jacaré, que é o da Aliança, aquele chefe da Aliança, que foi professor do Fábio, eu trabalhei com o Jacaré, eu sempre fui um cara meio falador, meio brincalhão e uma vez o Jacaré, que ele é uma categoria abaixo da minha, ele pesava menos que eu, me chamou para treinar, o Romero Jacaré, Romero Cavalcante, o Jacaré, me chamou para treinar, eu gostava de malhar, eu me sentia bem forte, estava com a sensação que estava muito mais forte que ele e falei, Jacaré, porra, não adianta, meu irmão, tu está muito magrinho, vou te amassar, não sei o que, comecei a doar o Jacaré, mas fomos treinar, fomos treinar o Jacaré que encaixou as duas mãos no meu pescoço, aquele estrangulamento com as cruzadas e eu também desmaiei, cara, desmaiei e a onda naquela época, quando o cara desmaiava, sai todo mundo e apaga a luz, né, meu irmão, para você acordar e não saber onde tu dá, então, dormiu, o nego saia rapidinho da academia com a luz apagada, só que eu acordei e me lembrei que eu tinha tirado uma onda com o Jacaré, acabei pagando, paguei caro por aquela encarnação, né, e é isso, vamos ver esse vídeo agora que parece muito com essas nossas histórias aí, vamos embora, vamos ver? Bora, vamos lá. Faço agora. Tu vê os caras no chão, né, puxa para a guarda, o Dick Moro Preto puxa para a guarda e começa a pegar uma lapela ali, ó, e prende no pé, um golpe bem bacana, inclusive eu nunca fiz esse golpe aí, mas você vai ver que ele é, funciona lá, ele empurra o ombro, mete o joelho ali, ó, pega aquela, tá armando, o cara tá deixando ele armar tudo, né, cara, e ele passa aquela perna com certeza do cara ali, ó, vai começar a sentir uma pressão muito forte, desmaiou, o braço amoleceu, desmaiou, o cara largou, vamos ver, o que que acontece? Olha lá, o cara tá disposto, acordou com disposição, né, cara? Muito bacana esse vídeo, engraçado demais, né? Eu acho muito bacana já... Ô, Mestre, essa técnica aí é realmente, o cara precisa ter uma certa elasticidade na perna, né, um certo alongamento, talvez por isso o cara de Kimono Branco tava passando, não acreditou muito que aquilo fosse funcionar, né, e talvez por isso ele tenha deixado, né, dar aquela rochada, mas você vê que ele acordou com uma disposição que chegou a, né, não sabia nem onde tava, tanto é que derrubou o juiz, né? Acordou ligado no 220, mas é aquilo, a gente sabe no jiu-jitsu, como a gente fala que o jiu-jitsu é um xadrez, você não pode deixar o cara fazer uma, duas, três jogadas na tua frente, você tem que tá sempre desarmando, o cara movimenta, você tem que se movimentar, e realmente o rapaz, ele foi deixando o cara fazer umas três, quatro jogadas na frente, quando viu, o pescoço tava super engatado, desmaiou bonito, mas acordou bonito também, né, Fábio? Exatamente, acordou com disposição, ô Bess, agora tem também, tem quando, tem esse tipo de atitude aí, do cara acordar ali, né, meio afoito, é, em caso de nocaute também, né, a gente tem uma luta aí do ano do Championship, vamos dar uma olhada? Vamos ver agora, deixa eu só botar ela aqui no ponto, já tava lendo, olha, os caras entraram, estão se encarando ali, o juiz tá batendo um papinho com eles, vão começar e o cara sai, o cara sai pegando, eu confesso que eu ainda não tinha visto essa luta, hein? Trocação tá bonita, hein? Trocação franca, hein? É, o ano do Championship é um evento do Oriente, né? Singapura, se eu não me engano, olha lá, o cara agarrou no leg-loque com o juiz, tá lutando ainda. Ele não larga, mano, olha lá. Ele quer pegar alguém, ele quer dar alguém. Vai ter, vai mostrar agora, Adil, ver esse lance por outro ângulo, olha só, Malibô. O cara não quis largar, demorou pra entender o que tava acontecendo, é, ali realmente, é, vai mostrar ali, é, mais uma vez ali, uma, um outro ângulo da luta, o juiz, ele, ele, inclusive, ele chega até a expressar ali, parece que tá realmente já quase esticando ali, né? Tá um, um leg-loque bem forte ali, né? Olha só, olha a parte do nocaute. Que cruzada, hein? Chegou bem no, na lateral da cabeça aqui, né? Deu um cruzadão, hein, cara? Ele deu esse cruzadão de direita, o cara cai, o juiz já entra no meio, que tá certo, o juiz tá certo, tem que interferir mesmo. Olha a potência, Malibô, olha isso. Que pancada, hein? Pancada certeira, hein, na têmpora. Exatamente, ali deixa o cara totalmente desorientado, que foi exatamente o que aconteceu, né? É isso aí. E ali a vitória. É, o, o mestre, olha só, só pra dar alguns dados, esse evento aí é o One Championship, One Championship, ele tem apresentado grandes lutas, eu gosto muito desse evento. Esse evento, particularmente, aconteceu em Bangkok, na Tailândia, né? E foi entre o Zoltzeg, né, que é um cara da Mongólia, um lutador da Mongólia, eles lutaram na categoria até de 70 quilos, e acabou nocauteando o Jin Wenma, que é chinês, né? Aconteceu aos 55 segundos do primeiro round ainda, então o lutador da Mongólia acabou acertando esse golpe aí com bastante força, esse cruzado, né? São dois lutadores até iniciantes, o da Mongólia tem 23 anos, e o chinês também tem 23 anos, e realmente ficou, o árbitro, o nome dele é Olivier Costes, né, que com certeza deve ter ficado assustado quando tomou esse leg lock aí. Então é isso aí, rapaziada, vocês fiquem espertos aí, que depois que desmarou, o bicho continua pegando, hein? Sai de perto. A gente brincava isso nas antigas, né, quando você ganhava de um cara em uma briga, você tinha que sair de perto, porque naquele momento, quando bate numa pessoa ou ganha de alguém, o cara tá totalmente exaltado, que é a hora que ele ia no carro. Antigamente tinha muito isso, o cara tinha uma arma, né? Então acabava a briga, tinha que sair fora. E aí o MMA tá mostrando que depois que acaba a luta, você também tem que sair fora, porque o cara ainda tá doido pra pegar alguém, né, cara? Ele desmaia, mas não sente que desmaiou, e ele acha que ainda tá continuando na luta. Eu espero que a rapaziada tenha gostado desse vídeo, muito divertido, né? Façam seus comentários, se inscrevam no canal. Considerações finais, Fabão? É isso aí, mestre. A gente vai estar sempre colocando os vídeos aí, coloquem os comentários aí dos vídeos que vocês querem que a gente comente, o que vocês gostam mais, que nós vamos estar indo atrás. É isso aí, beleza. Obrigado, Fabão. Osso. Osso. Osso.